Oi pessoal, eu vou fazer uma receitinha aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou utilizar aqui o suco... é, eu vou fazer o mousse de maracujá, eu vou utilizar aqui o suco tangue de maracujá, um creme de leite, tá? E um leite condensado, uma vasilha, uma colher e um liquidificador, tá? Então eu vou colocar todos esses ingredientes dentro do liquidificador e vou bater por 5 minutos. Então vamos lá. Já coloquei o creme de leite, o leite condensado, agora eu vou colocar o suquinho aqui dentro. E vou bater, tá? Vou dar uma misturada e vou bater. Ó, já bati e agora eu vou colocar aqui na vasilha, tá? Ó, já bati e agora eu vou colocar aqui. É legal fazer essa receita. Se vocês quiserem fazer duas receitas, pode estar fazendo pra render mais, tá? E agora eu vou levar pra geladeira e depois eu venho mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Pode estar comprando também o maracujá pra poder colocar aqui de decoração, né? Mas eu não vou fazer isso, então eu vou levar pra geladeira e depois eu venho mostrar o resultado pra vocês. Gente, ficou pronto. Gente, ficou pronto. Eu vou tirar aqui pra vocês ver, olha como que ficou. Ó, ficou bem consistente, ó, tá vendo? Eu vou provar aqui, mas eu não vou aparecer, tá? Só queria mostrar pra vocês como que ficou. Ó, só como que ficou. Gente, uma delícia. Sério. Ficou muito gostoso. Hum. Aprovado, gente. Tô louca pra fazer o de limão já, porque eu amo limão. Hum. Uma sobremesa rápida e fácil. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E tchau. 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 Tchau.